Fala galera, beleza? A partir de hoje e nas próximas quatro semanas eu quero fazer breves reflexões sobre o tema paciência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, então se inscreva e curta também minha página no Facebook pra você não perder nenhum vídeo dessa nova série de mensagens. Se tem uma coisa que Deus quer nos ensinar, essa coisa é paciência. O ritmo do nosso mundo, a velocidade da nossa cultura estão em constante guerra contra uma vida de paciência. Queremos tudo pra agora, seja no trânsito, nos negócios, nos estudos, na vida amorosa, enfim, em todas as áreas da vida. E uma das melhores passagens bíblicas sobre paciência está em Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 11. Então como base nesse texto eu quero apresentar quatro encorajamentos a uma vida de paciência. E o primeiro é paciência com as circunstâncias. Paciência com as coisas que fogem ao nosso controle. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A agricultura é a ilustração perfeita sobre paciência com as circunstâncias. O agricultor depende do sol e da chuva para que a plantação cresça e dê o seu fruto no tempo certo. Sem esquecer que se ele quiser apressar as coisas, tudo pode dar errado porque existe um processo. E isso se aplica perfeitamente em nossas vidas. Eu não sei como você tem lidado com a paciência, mas eu quero te mostrar uma forma. Se tentarmos fazer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, o resultado quase sempre é lamento. Mas por outro lado, se estivermos dispostos a fazer as coisas do jeito de Deus e no tempo de Deus, o resultado sempre é bênção. Deus geralmente não trabalha de acordo com o nosso calendário e com o nosso relógio, mas Ele está sempre trabalhando e sempre cumpre suas promessas. E no final das contas, uma das grandes descobertas que fazemos na vida é que as coisas que Deus faz em nós, enquanto esperamos, é muitas vezes mais importante do que as coisas que estamos esperando. Por isso, seja paciente com as circunstâncias, mesmo quando tudo parece estar dando errado, fora de controle. Decida fazer as coisas do jeito e no tempo de Deus. E com certeza, você vai colher as bênçãos que Ele tem reservado para você no tempo certo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. E fique ligado aqui para você não perder a segunda parte dessa série de mensagens sobre uma vida de paciência. Que Deus te abençoe.